Música 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 Falei galera, mais um vídeo ai pra quebrar os carros e agora a vez do link com o Audi R8 GT Spider Bora lá Aguardem o próximo é o Camaro Amarelo Diretamente do Nordeste Diretamente do Nordeste vice, vamo lá O ruim é que tem uns carros que tão sem nitro ai eu não tem como usar nitro Ai cê jura Pobre, tem dinheiro pra comprar um carro desse, não tem dinheiro pra comprar um nitro Não é que tu vai liberando, tu tem que fazer corrida pra liberar o nitro Agora fiquei doido Como crema melo Tô tirando onda de cavalo O amarelo Cala a boca ta eu Nossa, falou que chamou de crema melo Ai meu deus Agora eu vendo doce Doce de catamelo Tô tirando Tô tirando onda de jumento amarelo Nossa velho, essa ai foi doida Eu bati o carro contra a muleta e o caminhão ainda bateu junto Nossa 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 Você tem caminhão black? Não Aquele caminhão amarelo lembra sabe Pô, gostei do desenho Pô, gostei do desenho cara Tinha uns balancro que vários nos deu vinho Show Dá uma pintada no carro né E agora eu tô feito o caramelo Tô tirando onda de cavalo amarelo Tô tirando onda de cavalo amarelo Cavalo amarelo Cavalo amarelo Vamos lá, placa de vídeo lança Refrigerada a água Processador mesmo Vou comprar um Não é nome do badai, bagacinha lá Colira a água com meu processador Será que você tem que ficar trocando Você tem que ficar trocando direto ou não? Não Vou colar refrigerada a água É isso né Não, eu não entendo de carro Então foda-se Então tá explicado Explica mais como é que funciona Não, vou ter que desenhar Não, eu tô pedindo pra mim Entendo um pouco Eu imagino que seria tipo alguma parada É, tu vai colocar uma bagacinha que vai em cima do processador Tem duas lá, tem entrada e saída E a água fica circulando Na bagacinha e vai respirando Quando passa pelo processador E vai passando pelo processador Não vai respirar Aí, aí tipo assim A água, ela é resfriada pelo cooler Sim Quando passa no processador Eu vi um a base Eu vi um a base de nitrogênio velho Mas eu não sei como é que funciona não Nitrogênio tem que botar a cada uma e uma hora Depende da temperatura Pô, esse aí deve ser maluco velho Bom, vou parar por aqui agora Do vídeo do link Vamos lá pro camara amarelo agora Vamos lá pro camara amarelo agora Amarelo agora